Olá pessoal, aqui iniciando mais um vídeo Estou passando aqui pela Coab 1 de manhãzinha, logo cedinho Resolvi fazer esse vídeo aí, postar aí no canal, garante como é de manhã Prova ainda, um horário desse quase não tem ninguém, só os pessoal correndo, outros fazendo caminhada Mas fica bem bom de dirigir, aqui não tem trânsito Então aí, se você gostar do vídeo aí, deixa o like no vídeo, compartilha E se inscreva aí no canal se não for inscrito E fica aí com o vídeo Valeu, fica aí até o final Mostra aí E 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 aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal